Você pode estar aí pensando em fazer um curso de engenharia ou até mesmo já faz uma faculdade de engenharia. Daí em meio a sua tranquilidade, a sua paz, a sua calma, vem essa notícia. Que despenca por quase a metade o interesse pelo curso de engenharia. Daí obviamente começa o medo, o caos, o pânico. Mas por que que isso está acontecendo? O que que será que está acontecendo com a faculdade de engenharia? O mercado não quer mais engenheiros? Os engenheiros não são mais necessários? Ou será que está acontecendo uma outra coisa? Nesse vídeo eu vou explicar para você exatamente o que está acontecendo. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like. Para que assim a gente possa continuar ajudando você, trazendo mais conteúdo totalmente gratuito e não te custa nada. Então por isso ajuda muita gente que a gente pode continuar ajudando você. Então pessoal, de 90 para cá, 2000 para cá, o que acontece? Cursar em engenharia sempre foi um sinônimo de status. Sempre foi para muitas pessoas uma ótima forma de você entrar no mercado de trabalho. Até porque, entre aspas, até meados de 2017, 2016, sempre era falado que quem fazia engenharia tinha uma garantia de boa remuneração, ótimos salários e uma carreira muito estável. Daí com a explosão dos cursos de engenharia de 2010 para cá, até mesmo de 2005 para cá, mas principalmente de 2010 para cá, o que aconteceu? Houve uma explosão de estudantes de engenharia. Como, entre aspas, se tornou mais fácil o ingresso, porque tem mais oportunidades. Mais oportunidades, mais fácil o ingresso. Normal, totalmente tranquilo, todo mundo entende isso. Então como a gente teve mais oportunidades de ingresso em engenharia, o que aconteceu? Aumentou muito o número de estudantes fazendo engenharia. Mas daí você vai se perguntar, Eduardo, mas por que aumentou o número de estudantes de engenharia? Gente, é simples. As pessoas não se interessavam por engenharia do que, meu Deus, como eu amo engenharia, engenharia é o amor da minha vida. Gente, não era isso. As pessoas, assim como qualquer outra coisa, tá? As pessoas foram fazer engenharia justamente por causa da remuneração. Porque, entre aspas, fazer engenharia era uma garantia de uma boa remuneração. O que que acontece? O piso para um engenheiro, aquele engenheiro que tem o registro do crédito e é assinado CLT como engenheiro, o piso de salário para um engenheiro é de 8,5 salários mínimos. Faz a conta aí. O salário mínimo atual é 1.302, 1.321, uma coisa assim. 8,5 vezes isso. Essa é basicamente a remuneração de um engenheiro que tem o registro de engenheiro. Ou seja, sendo contratado como engenheiro, sendo registrado como engenheiro, a sua remuneração é muito boa. Logo, obviamente, o que aconteceu? O pessoal quer dinheiro, as pessoas querem ganhar dinheiro. Então, consequentemente, o pessoal foi fazer engenharia para ganhar dinheiro. Tanto é que o seguinte, pessoal, quando começa um curso de engenharia, quando as pessoas se apresentam, assim como na escola, sabe na escola aquelas coisas lá da professora perguntar o nome de cada um que cada um quer fazer? Na faculdade também tem isso, algum professor vai fazer. Daí os professores perguntam, ah, por que que você veio fazer engenharia? Cara, eu aposto pra você. Na minha turma era assim e na maioria das turmas é. 90% das pessoas queriam fazer engenharia por causa do salário. Então, basicamente, esse era o objetivo da maioria das pessoas. A remuneração. Pessoal, mas antes de continuar, tem uma coisa que com certeza ajuda você na questão de remuneração, que é a fluência em inglês. Hoje em dia, os principais cargos com os maiores salários já tem o inglês como requisito. Com toda essa quantidade de profissionais no mercado, o inglês se torna um requisito para as remunerações altas. Então, você, obviamente, vai querer conquistar isso, né? Melhor ainda se você aprender com um curso muito, mas muito barato, que você pode parcelar até 12 vezes e que você também vai aprender muito, mas muito mais rápido. Quem traz pra gente é a jornada do autodidato inglês. Lá você não vai ter aquelas enrolações, daqueles cursos de dois anos, que você passa os dois anos e não aprende nada. Na jornada do autodidato inglês, se você seguir o que eles falam, em seis meses você é fluente. Então, não perde tempo. Começa a aprender inglês hoje mesmo. Link na descrição e também no comentário fixado. Daí você vai falar, beleza, Eduardo, beleza, eu entendi, o pessoal queria fazer faculdade de engenharia por causa da remuneração. Mas o que aconteceu? Daí o que aconteceu é o seguinte, pessoal. Muitas pessoas foram cursar engenharia, normal, por causa que a remuneração, entre aspas, era boa. Então, muitas e muitas pessoas foram fazer engenharia. Daí, basicamente, nós temos muitos engenheiros no mercado. Só que o que acontece é o seguinte. Muitos profissionais se formaram mal. O que quer dizer com se formaram mal? Simplesmente fizeram as matérias, não se qualificaram a mais e, assim, não conseguiram a remuneração que elas queriam. Então, assim, a pessoa simplesmente fez o curso, fez a faculdade, não buscou coisas a mais, não fez coisas a mais. Daí, simplesmente achou que ia chegar no mercado de trabalho, só por ter feito a faculdade de engenharia, já ia sair ganhando 10, 15, 20 mil reais por só ter feito a faculdade. Daí, o que acontece? O pessoal começou a notar que não era bem assim. Para você conseguir essa remuneração, não bastava só a faculdade de engenharia. Você tinha que ter um pouco de experiência, você tinha que ter mais qualificação. Porque, assim, como a gente tem muitos profissionais no mercado, consequentemente, a exigência, ela vai ser cada vez maior. Porque não adianta, tipo assim, ah, eu tenho 100 profissionais, todos eles são iguais. Isso não adianta. Dos 100 profissionais, um ou outro vai se destacar. Obviamente, as empresas vão se contratar aqueles que se destacam. Então, daí, o que aconteceu? O pessoal começou a identificar isso, começou a identificar esse problema. Não bastava apenas fazer a faculdade de engenharia, era necessário também fazer qualificações a mais. E, além disso, dependia muito da região. Os grandes centros, obviamente, mesmo tendo mais oportunidades, os grandes centros é muito concorrível. Então, o que aconteceu? Por todos esses problemas, o pessoal começou a perder o interesse. Porque não bastava, ah, só vou fazer faculdade de engenharia, depois de fazer a faculdade, eu já vou conseguir um emprego e ganhar 15 mil reais por mês. O pessoal começou a se formar e ver que não era isso. Daí, um começou a falar com o outro, esses começaram a se espalhar. E, por isso, o pessoal começou a perder o interesse na engenharia. Então, de modo geral, não é uma culpa da engenharia. Mas, sim, uma culpa do pessoal que foi fazer engenharia única e exclusivamente por causa do dinheiro. Viu que não era bem assim, viu que não era qualquer um que ia sair ganhando 10 mil reais. E acabou identificando que não era tão fácil quanto parecia. E isso acabou tirando o interesse das pessoas. Uma outra questão também que ajuda, nesse ponto, do pessoal ter perdido o interesse em engenharia, é o crescimento do setor da tecnologia. O setor da tecnologia, ele pega muitas pessoas que, em outro momento, iriam cursar engenharia. Esse setor de TI, de programação, muitas pessoas que, em outro momento, iriam fazer engenharia, estão fazendo um curso de tecnologia. Então, isso também é um ponto a ser levado em consideração para ter tirado 50% do interesse das pessoas na engenharia. O crescimento de um setor que, entre aspas, é concorrente de profissionais. Mas, daí, com certeza, é o grande ponto de dúvida desse vídeo. Então, isso tudo quer dizer que não vale mais a pena fazer engenharia? Olha, com certeza vale a pena. Se você gosta da área e se você sabe, principalmente, que não adianta para você só fazer a faculdade de engenharia, porque isso não vai garantir você nada. Não vai te garantir nada, tá? Você não vai conseguir terminar a faculdade de engenharia, só ter feito a engenharia e achar que vai ser ganhando 15 mil reais por mês. Não é bem assim. Você precisa fazer a faculdade, você precisa fazer estágio, adquirir experiência, desenvolver experiência. Se você puder fazer alguns cursos extras, aprender os softwares da sua área. Então, essas coisas são importantes. E aprender inglês também. Essas coisas, além da faculdade, que é o que vai te destacar. E é justamente isso que é o ponto importante, que é o que o mercado busca hoje. Então, a faculdade, ela é muito importante. Ela vai te ensinar muitas coisas, ela vai te ensinar a base, mas o que vai te tornar um excelente profissional, um profissional que as empresas querem, é aquilo que você fizer além da faculdade. Porque a faculdade, ela vai te dar o grau, a faculdade vai te dar o diploma. Mas o que vai te tornar você um profissional, é aquilo que você fizer além. Então, você pode, assim como muitos profissionais que eu conheço, que fizeram faculdade comigo, que estão hoje trabalhando, tem muitos que são empresários, ganhando muito bem. Tem muitos que estão trabalhando em grandes empresas, ganhando muito bem. Todos eles estudaram comigo. Só que o que acontece? Eles buscaram qualificações extras. Eles buscaram coisas além. E essas coisas além, foi o que destacou eles. Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários para a gente conversar, obviamente. E também não se esqueça de aprender inglês, que isso com certeza vai ajudar muito você a se destacar no mercado. Aprender inglês muito mais rápido, com um curso muito barato, que você pode parcelar em até 12 vezes. Então você não perde tempo. Começa a aprender inglês hoje mesmo. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que se tiram. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, para que assim a gente possa continuar ajudando você. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho